É um momento triste devido a essa realidade, saímos de um processo eleitoral, os que perderam não aceitaram a derrota, deram um golpe na presidenta Dilma, deram um golpe na presidenta, não é nem da presidenta, deram um golpe no Brasil contra o povo brasileiro, assumiu o tal de Temer, piorou tudo nesse país depois que ele assumiu, piorou a educação, piorou a saúde, piorou os investimentos em infraestrutura, porque ele via aquela emenda 95, congelou todos os investimentos, fez uma reforma trabalhista que acabou com o direito de todos os trabalhadores, ainda quer e tentou fazer aquela reforma da Previdência que nós conseguimos barrar, via o movimento social e também a CPI da Previdência, que eu tive a alegria de apresentar, presidir, o Hélio José foi o relator. Não bastasse esse governo inconsequente e responsável, por isso nós estamos vivendo esse momento tão difícil, em seguida, resolveram prender o presidente Lula, porque ele estava despontâneo em todas as pesquisas, em primeiro lugar. Olha, eu sou um democrata, eu amo a liberdade, eu amo a justiça, eu amo direitos iguais, eu acho que com a democracia, em qualquer país do mundo, nós conseguimos, com a força do seu povo, avançar. Por isso que eu digo, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Ora, como seria bom que eles tivessem aceitado, se eles tivessem aceitado aquela proposta que nós colocamos de antecipar o processo eleitoral? Não aceitaram. Não aceitaram e agora nós estamos vivendo esse momento difícil. Mas eu espero que, pelo menos agora, em outubro, via as eleições diretas, cada partido indique o seu candidato, indique quem quiser, seja desse ou aquele segmento, independente da questão ideológica. Vamos deixar que cada um indique o seu candidato e deixar o povo decidir. É o Lula, por exemplo? O povo que decida. Ah, não é o Lula, é um outro candidato, seja qual for, o povo que decida. Agora, o importante para mim é que a decisão final seja pelo voto direto da população. É isso para mim que importa. É isso que eu espero que aconteça. Porque esse país só vai entrar nos trilhos, no rumo certo, quando ele voltar a circular, a navegar nas águas da democracia. Aí sim, aí eu acredito. Por isso, repito mais uma vez, com a democracia tudo, sem a democracia nada.